Eu sei que você é novinho, mas com certeza você já passou por algumas dificuldades na vida, né? Como todo mundo. A tua infância foi muito difícil ou não? Meu, minha infância, graças a Deus, minha mãe e meu pai sempre conseguiam me dar tudo do bom e do melhor. Por mais que eles trabalhassem bastante, assim, sempre tive de tudo, né? Por mais simples que fosse, sempre tive de tudo, graças a Deus. Nunca faltou nada, né? Então, agradeço muito a Deus por isso, né? Por sempre ter a comida na mesa aí. Eu vim de família cristã, minha mãe e meu pai, evangélicos também. A gente sempre pediu muito a Deus para não deixar faltar de forma alguma, porque eles sempre falavam da dificuldade da vida deles quando eles eram menores. Então, eu já colocava isso, né? Você cantou na igreja também, né? Meu, eu cantei uma vez só. Uma vez só. Eu tinha muita vergonha. Fica muita, muita, muita vergonha de cantar. Aí eu cantei uma vez com os amigos meus, mas depois não consegui cantar mais, né? Não tive a oportunidade mais de poder estar cantando. Foi tipo, assim, um funk gospel. Vamos dar um tchutchá-tchá-tchutchá. Pastor já expulsa, né? É, mas tem de tudo hoje, né? Tem todas as vertentes da igreja, né? Todos os íntimos. Eu já vi forró gospel, eu já vi tudo, né? Todos os íntimos gospel, né? Tudo. Mas o bom é que, assim, eu penso da seguinte forma, né? Muita gente também pensa dessa forma. Deus, ele escreve... Ele não escreve torto por linhas... Entendeu? Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas e é tudo certo. Então, ele tá permitindo estar no caminho do funk, né? Então, por mais que não seja um negócio que, tipo, o pessoal fala não é da igreja, o pessoal... Tipo, Deus permitiu, né?